momento dica de drama. Então gente, no momento dica de drama de hoje, que tem que ter, a gente vai falar dramas com viagens, ok? Então a Fran vai começar pela dica dela, deixa eu botar aqui o símbolozinho da dica, eu sou chata, até aqui eu tenho que fazer o negócio da dica. Vai lá Fran, fala da sua dica aí. Pois é, gente, quando a Mayra me pediu uma dica, eu fiquei, imediatamente, o que me veio foi uma dica de um filme, de um filme não, de um drama coreano chamado O Pacote, em que o Prota é o líder da banda Sien Blue. Mas como é que se diz o nome daquele cara, hein? Yon? Sei lá. Não vai perguntar pra mim, não quer falar coreano. Eu tô querendo lembrar do nome dele, mas tá meio difícil, quem sabe aí. É um nome coreano. É um nome coreano, até tinha deixado aqui no ponto pra ver o nome dele, tá aqui. O nome dele é, cadê, 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 gente, cadê, Yon, Yon-Hwa. Entendam, é o líder da banda Sien Blue. Então ele, ele leva um fora da namorada depois de sete anos e ele já havia comprado um pacote de viagem pra França e ele resolve ir sozinho. e quando ele vai pra essa viagem, vão outros coreanos, cada um com seus problemas, ele vai solteiro. Logicamente que vai rolar um clima entre ele e a guia do grupo e eles se concentram. Inicialmente uma viagemzinha, um passeio por Paris e em seguida eles vão para um lugar belíssimo que eu já tive o prazer de estar lá três vezes. Chama-se, é uma ilha, é Le Mons Saint Michel, na Normandia. É uma coisa, é um lugar fantástico e que uma das atrações, além da abadia que lá existe, uma abadia maravilhosa, uma coisa assim muito antiga, uma das atrações é a maré. Ela vem, enche toda aquela região, tipo um pântano, depois ela reflui e as pessoas andam ali ao redor, até os carneiros que são criados ficam por ali. Só que o Prota, ele é um meninão e eles vão visitar um local dentro da ilha, entre muros, em que ele é como se fosse um museu antigo e peças antiquíssimas. Mas, nisso, uma das peças é um cinto de castidade, imagina, mil recomendações para que ninguém mexesse naquela engenhoca, né? E, claro, ele muito curioso, no momento que ele ficou sozinho, ele experimentou o tal cinto de castidade. O que aconteceu? O cinto de castidade fechou e fechou e prendeu, logicamente, os bagulhos dele. Imagina a situação que o cara ficou. Primeiro, porque todo mundo teve que saber, até encontrar alguém que fosse apto a tirar o tal do cinto de castidade. Logicamente que depois que conseguiram, enrola um romance entre ele e a guia do grupo e assim vai. Mas foi muito, foi hilário. Eu gostei também porque revi um lugar que eu acho... Acho mágico, é um dos lugares que eu considero mágicos, que eu já visitei, que é o Le Mons-Saint-Michel. Então, eu recomendo. O pacote é de 2017. 2017. A Selva estava falando para fazer uma live que mostra a viagem. Eu vou fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo bem bonito, com uma edição com música. Eu assisti o pacote, eu amo esse ator e ele canta lindamente. Ele falou que o líder do CN Blue foi o moço que fez o You Are Beautiful, o segundo Mali, com a Park Shinri. Isso. Também na Netflix, né? Eu assisti também. É o ator, né? É. Deixa eu falar a minha dica. Deixa eu tirar a diquinha da Fran. E agora vai a minha dica. A minha dica, gente, é Love Me, Love My Voice, de 2023. Inclusive, temos lives desse drama aqui no canal, né? Que é aquele drama que, assim, gente, é Disney puro, viu? É uma fantasia no mundo moderno. Para quem quer aquele drama bem Disney, que nada de triste acontece, tudo é feliz, esse é um drama muito legal. Tem o Dodo da Quebrada, né? O nosso querido Tan Jansi e a nossa querida Abolinho também, né? E os dois atores são maravilhosos, a gente gostou muito deles. E a química deles é muito boa, a história é toda bonitinha, gente. Não acontece nada de ruim. É aquele drama para você ficar muito feliz. E em termos de viagem, eu achei muito legal que eles viajam por uns lugares da China que são muito bonitos. Principalmente bonitos, falando em termos de natureza. E também tem... Ele tem esse negócio com a comida, então você tem pela China toda uma viagem gastronômica também que eles fazem. Para quem gosta de comer, né? É sempre muito legal. E eu estava falando com a Fran, que tem uma cena que é um negócio incrível. Que eles assistem uma apresentação de teatro que é toda encenada num rio, né? Num lago. E realmente é um negócio que eu nunca tinha visto, que eu achei muito incrível. Então, eu acho que é um drama fofinho, gostosinho, com atores que a gente gosta. E é um dos dramas favoritos da minha mãe. É um dos poucos dramas modernos que eu assisti, né? No ano passado, inclusive. Eu acho que eu só vi esse Hiden. E realmente ele tem essa parte da viagem que é bem legal. A gente vê lugares da China muito bonitos mesmo. Né? É uma natureza muito linda. Cada lugar legal. Eu falei, do nada o drama vira um drama de trip, sabe? De viagem, assim. Ele é um drama que tem um outro assunto, mas daqui a pouco vira um drama de viagem. E eu achei legal. Eu pensei em indicar o Encontro também, o Boyfriend, o Encontro, né? Que é o coreano. Mas eu já tinha indicado ele esses dias. Falei, vou falar do Logue. O Encontro é com o Bogum? É, com o Bogum. Eles vão pra Cuba, né? O pessoal tinha me... Eu não lembrava qual era o país que eles tinham ido. Foi Cuba? Não, na Espanha, não? Não, foi Cuba. O pessoal tava falando que era Cuba. É. Diz que... Eu não lembrava qual era o país. Eu perguntei. Não, eles falaram que era... Que eles tinham ido pra Cuba. E realmente, depois eu fui lá olhar e era mesmo. É... Que também é um outro drama aí que tem umas viagens que são bem bonitas. Né? Então, eu vou de Love Me, Love My Voice. Dono da Quebrada. Deixa eu tirar aqui os teminhas da dica. Cadê? Deixa eu tirar a minha diquinha aqui. E é isso. E é isso, gente. Eu tenho que liberar a Fran. O marido vai levar ela pro... Pra guest house dela. Né? Pra ela poder descansar um pouco. E eu me despedir dela também. E a gente vai ter que dar tchau. A gente se encontra no Brasil. A gente se encontra no Brasil. Né? Lá em Sampa. Vamos nos encontrar em Sampa. Com certeza. Uma próxima viagem. E aí a soco de namoré